Teste, gravando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, vocês estão aí? Opa, desculpa, galera, sabe o que que é? Eu tava testando pra ver se tava saindo o som. Seguinte, no episódio passado, aconteceu que eu gravei o episódio inteirinho e estava com o headset desligado. Não é legal isso? Depois, o que que eu tive que fazer? Eu tive que narrar o episódio todinho por cima, galera. Vocês não sabem a dificuldade que foi. Então, teve algumas passagens que ficaram meio que sobrepostas, algumas, sei lá, algum som não ficou muito legal. Então, eu quero pedir desculpas pelo episódio passado, tá? Eu não tinha como gravar tudo de novo porque eu já tinha feito a mob farm, né? Então, como é que eu ia fazer? Eu ia ter que destruir ela toda, montar tudo de novo? Então, eu decidi narrar, né? Tentar narrar. E aí, deu certo, vai. Deu certo, até que deu certo. Com algumas coisinhas ou outras, assim, algumas transições que não ficaram muito boas. Mas, enfim, o episódio passado está no ar aí. Quem não assistiu, assiste. Vou deixar o link aqui na descrição. Porque, apesar de tudo, ficou muito legal, tá? Então, desde já, quero agradecer por você estar assistindo agora. E, se possível, não se esqueça de deixar aquele like maroto, tá? Fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação dos vídeos, né? E do canal como um todo, ok? Então, bora lá pro vídeo que a gente tem um monte de coisas legais pra fazer hoje, hein? Bom, galera. Pra começar, fiz aqui umas modificações. Aqui, vocês devem ter notado que eu fiz algumas modificações esquisitas aqui. Então, eu coloquei essa árvore aqui no centro e coloquei, assim, ao redor, essas lajes, assim. É porque essa árvore aqui eu não vou quebrá-la mais, tá? Ela fica como símbolo da primeira árvore que a gente encontrou aqui, né? Aliás, a gente nasceu em cima de uma única árvore, né? Então, ela vai ficar aqui como símbolo. Ela vai ficar aqui como um troféu. Então, ela vai ficar aí. Eu achei algumas sementes aqui novas. Plantei, né? Essa daqui era uma árvore da selva. Plantei. Mas não sei se vai ficar aí, não, tá? Tirei todas as árvores daqui. Como vocês podem notar aí, tá tudo pra lá, ó. Lá onde estavam os animais, ó. Aliás, aqui onde era pra nascer os animais que já nasceram. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu dei uma ampliada. Ficou um pouco maior. Eu preciso ampliar um pouco mais porque eu tô achando que com essas árvores vai ficar um pouco apertado pros bichos. Mas olha só os bichos que já nasceram aqui. Que doidinho. Esse aqui é uma fluidical. Que doido. Ela, se tu pegar o líquido que ela dá, ela não dá leite. Ela dá sangue. É. Essa aqui é uma vaca normal. E já temos aqui uma ovelhinha. Que legal. Essa aqui é outra fluidical também. Só que ela dá alumínio derretido. Olha que massa, hein. Estranho, né. Então já temos duas vaquinhas. Ah, eu tô esperando ficar pronta lá a minha farm de trigo. Pra poder duplicar aqui as minhas vaquinhas. E eu quero que apareçam porquinhos também, né. Mas por enquanto tá aí. Esse daí já é um sucesso pra mim. A minha mob farm aqui de animais já tá funcionando, né. Outra coisa que eu fiz aqui ontem à noite. É estender essa parte aqui. Por que que eu fiz na diagonal, galera? Porque é o seguinte. Eu tô ligada aqui nos biomas. Eu fico olhando aqui em cima até o bioma Plains, tá. E aqui, nesse lado aqui, ó. O bioma é Birch Forest. Tá. Pra cá é Plains. Vocês tão vendo que a árvore tá diferente? Olha. De um lado é Plains. Do outro lado é Magical Forest. Muito doido, né? Aqui tudo é Magical Forest. Ó, aqui é River. Talvez eu vou ter que fazer um caminhozinho por aqui também. Porque tem um dos achievements do livro aqui. É plantar uma flor em não sei quantos biomas aí. Então eu vou ter que achar um monte de biomas, gente. Quero nem lembrar disso. Quando a gente chegar lá, a gente resolve isso. Mano, olha só. Os bichinhos aqui. Esses Wisps aqui são os mais chatinhos. Porque eles ficam cuspindo aqui, ó. Eita, Pegas. E eles ficam lá em cima. Quero agradecer as dicas do pessoal do vídeo passado, tá. Eu dei uma ampliada aqui na Mob Farm aqui, tá. Eram oito blocos. Agora tá com doze blocos, ó. De comprimento. E também aumentei um bloco aqui de altura. Pra que possa spawnar os Endermans, né. Então, eu já consegui alguns Endermans aqui. Isso já me deu aqui algumas coisinhas. Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Aqui. Pá, pá. Beleza. Então, eu já tenho tudo isso aqui que eu consegui, já, de loot. E tem esses saquinhos aqui que depois, no final, eu quero abrir com vocês, tá. Eu vou precisar desse... De um olho de... É... Pérola do fim, quer dizer. Porque nós vamos fazer um negócio interessante agora. Pra automatizar a nossa Cobblestone Generator, tá. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu deixei algumas coisas já meio que caminho andada. Caminho andado. Sei lá. E eu vou fazer isso aqui, galera. Eu vou fazer um Transfer Node, tá. E eu vou fazer esse Transfer Node aqui, ó. Que dá quatro. Com pérola do fim. Ao invés de usar o bloco de Redstone aqui no meio, tá. Porque Redstone tá meio escasso. Apesar de que eu tenha todos esses Redstones aqui necessários. Mas eu quero fazer esse. Porque dá quatro itens em vez de um, né. Então, é... Bora fazer o esqueminha aqui dos cabos. Eu tenho que dar uma liberada no meu... No meu inventário. Que eu costumo deixar tudo aqui assim. Aí... Ficar tudo chapado de coisas. Tals e tals, né. Eu vou fazer o Transfer Pipe. Aqui, deixa eu ver. É... Eu acho que dá com esse aqui, né. Não sei. Vamos ver. Ih, não dá. Ah, não. Não era três. Faltava um Redstone. E eu estraguei o... Ai, que saco, gente. Agora eu acho que dá, hein. Então, seis. Aqui, Redstone no meio. E... Pá. Beleza. Já temos aqui o Transfer Pipe. Agora, o Transfer Node. Nós vamos fazer. É com pedra, baú, blá, blá. Deixa eu... Eu já peguei? Não, não peguei. É duas pedras, baú. Ok. O que mais? O que falta? E o olhinho, né. Peraí. Aqui, Budegas. Aqui, Budegas. Vamos lá. Baú. Pérola. Transfer Pipe. Duas pedras. Falta Redstone. Falta Redstone. Duas Redstones. Ok. Aqui e aqui. Prontinho. Transfer Node. De itens. Tá pronto. E agora nós vamos precisar de um outro item bastante importante. Que é... Essa bagacinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho bem fácil pra mostrar. É esse trequinho aqui. É... World Interaction Upgrade. Tá? Então... É isso aqui. Ah, esqueci uma coisa. Peraí, gente. Preciso fazer uma picareta. Uma picareta. Preciso de mais um stick. Uma picaretinha de ferro. Vai aqui no meio. Aí vai esse esbagulete aqui, né? E... Ferro. Eu acho que é assim. É, exatamente. Então, temos o Transfer Node. Temos esse treco aqui. Temos... Transfer Pipe já utilizamos. Aí sobrou esses aqui. Então, deixa aqui. Beleza. Agora... Deixa eu pegar e guardar. Guardar aqui o que eu não vou usar, né? É bom. Bom, vamos ver se... Se funfa, né? Espero que funfe. Espero que funfe. A gente coloca aqui. É... Eu não sei porque que essa bagacinha tá ficando aqui do lado. Como é que será que a gente tira isso, hein? Esse negócio... Ai... Tá meio que confuso. Mas, enfim. Eu sei que a gente tem que colocar isso aqui. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Bom, ok, galera. Eu coloquei o treco no lugar errado. Tá? Vocês me desculpem. Primeira vez que eu mexo com esse Transfer Node. Coloquei o World Interaction Upgrade errado. Porque aqui não é aqui. É aqui, gente. É aqui, ó. Ó, agora tá funcionando. Agora tá funcionando. Ó lá. Tá enchendo. Opa, até que enfim. Caraco. Nossa, como a gente inuba, né? É impressionante. Pela mãe do guardinha. Bom, depois eu vou ter que dar uma ajeitada nessa lava aqui. Pra fazer o esquema de lava mais pra cá. Eu vou ter que dar uma ampliada aqui nesse lugar. Mas já temos aqui pedra infinita automática. Então já podemos marcar aqui. Um dos objetivos de hoje aqui. É automatizar a combustível generator com o Transfer Node. Ok. Tá feito. Agora nós temos que fazer aqui o resto das coisas. Mas eu preciso de muita pedra ainda. Porque eu tenho que fazer o Dust pra fazer o... A argila, né? Pra poder fazer as pedrinhas do Tinkers, né? Então não dá pra fazer esse Smelter agora, tá? Então vamos fazer aqui o Obsidian com o Stone Barrel. Vamos fazer as coisas mais simples primeiro aqui. Eu já tenho aqui o Craft do Stone Barrel. Que é basicamente isso aqui, tá? Esse é o Stone Barrel. E agora nós temos que fazer o seguinte. É... Água. Só que eu não tenho lava. Puts, grila. Vou precisar de lava. E beleza. Mas tudo bem. Não tem importância não. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos automatizar essa coisa aqui. Eu vou tirar a pedra daqui. E vou transferir pra esse trequinho aqui. Pra gente fazer a nossa lava. Só que eu preciso melhorar um pouco a configuração aqui das minhas... Das coisas aqui que estão meio que complicadas aqui ainda, hein? Se eu tirar isso aqui, acho que vai danar tudo, hein? Ou não? Se eu tirar, deixa eu ver se... Dano, 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 dano Não Não Eita Pegas Sabe por que que deu isso? Porque eu esqueci de segurar o Shift É Ai meu Deus do céu O que que eu fiz? Caraca Bom Deixo aqui por enquanto com uma tocha Mas depois eu vou colocar lava embaixo E o legal também Ah, eu posso fazer com o netherrack Posso fazer com o netherrack Depois eu vou fazer um nível 3 aqui com o netherrack E eu vou colocar aqui agora Nossa pedra pra virar lava E já já eu volto, galera Quando tiver lava pronta Porque a lava vai vir aqui dentro Do nosso amigo Stone Barrel Aqui dentro E aí depois eu vou jogar água em cima Rapidamente E nós vamos fazer obsidian Aguenta aí, galera Ok, galera Agora já temos lava pronta Já fiz algumas modificações aqui Nosso sisteminha aqui Cobblestone Generator Está automático Está automatizado Coloquei outro barril aqui E ele já encheu aqui Já encheu um deles E está enchendo aqui o outro E está passando daqui também Já direto pro nosso Crustible O que vai nos fazer gerar lava O tempo todo Então já temos lava infinita aqui Agora vamos pegar água E nós vamos ter agora A nossa primeira obsidian Incêndio 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 Vamos lá, galera Ai Pega água Vamos Ah, consegui Que coisa mais doida, mano Tinha que ser mais simples Mas ainda vou ajeitar isso aqui Para ser de uma forma Bem mais simplificada No próximo episódio Eu mostro para vocês Ok Então nós temos aqui Nossa primeira obsidian Já pronta Então Make up obsidian Já fizemos Automatizei aqui Como estou no generator Né Deixa eu ver Acho que aqui Falta apenas essa parte aqui Que é mais complicada Que é montar aqui O smeltery Do Tinker Construct Né E eu não vou ter como fazer isso agora Mas eu vou preparar Todo o material direitinho E no próximo episódio A gente monta O smeltery Ok E aí Se eu já tiver Todo o material pronto Aqui também Para automatizar Nossa monster farm Aí eu já faço No mesmo episódio Se não A gente monta Num outro episódio Porque são duas coisas Muito grandes Muito Né Meio complicadas Talvez isso aqui não O monster farm Talvez não Mas Me dá aqui isso Eita Nós Não posso ver Esses negocinhos Esses negocinhos Amarelos Me dão medo Bom Para finalizar o episódio Vamos dar uma zoiadinha Aqui Na galera Nasceram mais Mais bichinhos Galera Aqui Está todo mundo Para cá Não sei para que Está todo mundo Olhando a vista Isso aí é Legal Olha Tem um cavalinho Nasceu Nasceu uma vaquinha roxa Mana primordial Que louco E temos mais Ovelhas Que massa Já tem um cavalo Galera Já tem um cavalo Vou preparar Não sei como Vou preparar Uma cela Não tem Não tem Não tem dungeon Aqui Mas sei lá De repente Tem como Craftar cela E vamos dar uma olhadinha Na nossa plantação Zinha E vou fazer mais Eu estou com fome Por isso que eu não estou Conseguindo correr Ai 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 ui ui Ok Já está bom Aqui Nossa plantação Zinha Já está ok Já colhi Algumas coisas Vou colher Esses Olha Cenourinhas Beleza Já temos Cenouras E eu já colhi Alguns Alguns Trigos Também Já coloquei No baú Fiz um baú Para a gente Colocar Eu não sei Por que eu fiz Esse negócio Tão longe Da base Mas tudo bem Eu queria Espawnar Esse bicho Também Porque eu vou Deixar aquilo Bem grande Vai ser uma área Não só De agricultura Vai ser Uma área verde Onde eu quero Que spawne Galinhas Então eu vou Ampliar aquilo Lá E eu fiz Um baú Para colocar As comidinhas Que eu já Colhi Então Está aí Acho que está bacana Ainda tem que ver Também essa parte Aqui de baixo Que eu não vi E é isso aí Assim a gente vai Conseguindo As nossas coisas Já vai Anoitecer Já? Solta-se Pondo Vai? Ok então Galera O vídeo vai ficar Por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido E se curtiram Deixem aquele like Maroto E também Façam comentários Adoro quando vocês Fazem comentários E interagem comigo Me dão dicas E tal É muito bom Mesmo E também Não se esqueça De compartilhar O vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda Muito mesmo O canal Ok? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 O que é o que é o que é o que é?